Iniciamos então o nosso módulo 4 desse conjunto de videoaulas, dando um panorama geral da nova lei de licitações, a lei 14.183 de 2021, cuja vigência será obrigatória a partir de 1º de abril de 2023. Falamos agora sobre, ou iniciaremos a tratar das questões da habilitação dos licitantes nos procedimentos de licitação, justamente realizados com base na nova legislação, a legislação de 2021. A nova lei traz uma série de requisitos de habilitação novos e que só podem ser efetivamente operacionalizados a partir da existência no Portal Nacional das Contratações Públicas. E sobre o Portal Nacional das Contratações Públicas é importante assistir um módulo anterior e que se explica mais ou menos como a estrutura funciona. E a gente diz mais ou menos porque a estrutura ainda não está pronta e é um processo de constante aprimoramento da União, que é a responsável pela manutenção, pela alimentação do PNCP. E vários documentos que estarão disponíveis no PNCP pela lei ainda não estão. Portanto, quando a gente começa a falar de habilitação e da necessidade de atendimento de requisitos novos que a lei de 2021 estabelece, nós vamos ter então a necessidade em algumas situações, neste momento, de exigir que os participantes de licitações apresentem declarações atestando que aquela condição por ele está atendida e que a declaração é feita sobre os temas da lei, consequentemente sujeita à apuração de responsabilidade em hipóteses, por exemplo, de inexatidão das informações, falsidade ideológica e outras situações que não condizam necessariamente com a realidade. A primeira declaração que a nova lei prevê e que tem um caráter facultativo é aquela declaração geral de que o licitante atende a todos os critérios de habilitação e de qualificação que aquele edital está estabelecendo. A segunda é que ele atende o percentual de reserva de cargos destinados à pessoa com deficiência e para reabilitados da Previdência Social. Evidentemente, nem todas as empresas, nem todos os contratos, nem todos os objetos terão a necessidade de destinar parte do cargo para reabilitado pela Previdência ou pessoas com deficiência. Mas eu preciso declarar que eu atendo, ainda que não atender seja continuar como estou. Ou seja, eu não estou necessariamente obrigado a fazer aquilo, mas a declarar sim. A terceira declaração é que a proposta que eu apresento, a proposta econômica ou financeira, contempla a integralidade de todos os custos, trabalhistas, fiscais, tributários, previdenciários e inclusive lucro das empresas. Afinal, ninguém pode ser coagido ou, no mínimo, não se espera que alguém trabalhe para a administração pública sem o lucro e, evidentemente, sem a necessidade de cumprir integralmente as suas responsabilidades a partir do seu modelo de negócio e da legislação que incide tanto trabalhista quanto previdenciária, tributária e fiscal e assim por diante. Nós temos também uma declaração genérica de que o licitante sabe todas as condições para a execução do objeto, especialmente no caso de serviço ou de obra, que tem que se deslocar até algum local para ali realizar o objeto da licitação. Uma declaração de que atende a condição contábil, a condição da qualificação econômica e financeira, do seu balanço ou dos seus instrumentos de demonstração de saúde financeira da empresa, por contador. Essa é uma declaração facultativa, mas é uma previsão que a lei tem. Uma declaração de que não emprega menores e uma declaração, se for o caso de microempresa ou de empresas de pequeno porte, destinatário dos benefícios a partir do artigo 42 da lei complementar 123, que ele atende os requisitos para participar numa condição de desigualdade privilegiada em relação a outras empresas que não tenham o seu enquadramento como microempresa ou como empresa de pequeno porte, porque extrapolam a receita bruta máxima estipulada ou porque eventualmente atuam em objetos sociais que não estão dentre aqueles que são recepcionados pela legislação complementar 123. Uma novidade que a lei traz é a possibilidade de habilitação para o processo eletrônico desde que eu tenha a regulamentação em âmbito local. Ou seja, essa é mais uma situação que vai depender, que vai exigir que o município crie um regulamento tratando disso. Os documentos, trabalhando com a ideia, e aqui é uma questão interessante, porque a regra da nova lei é que o processo seja eletrônico, mas imaginando que o processo ainda seja físico, que a licitação ainda seja presencial, os documentos devem ser apresentados em original ou por cópia autenticada e agora a lei prevê expressamente que a assinatura digital também é alguma coisa válida e a gente não precisa ter nenhum tipo de desconfiança em relação a isso. Aliás, se tem algo que a gente tenha certeza de que a assinatura realmente é autêntica, são os certificados digitais estabelecidos ou emitidos pelo Instituto ICP Brasil através da observância desses requisitos. Eu posso ainda, se for um documento físico, que a autenticação ou que a declaração de originalidade seja estabelecida por advogado. Isso é algo novo na lei de licitações, mas por exemplo, no âmbito do processo judicial já existe há bastante tempo. O Código de Processo Civil, que é o regulamento dos processos judiciais na área cível, estabelece, por exemplo, para um recurso, que é o recurso de agravo de instrumento, a possibilidade do advogado atestar a legalidade e a autenticidade de peças que vão acompanhar ou que vão instrumentalizar esse recurso de agravo de instrumento. Excepcionalmente, só quando a lei expressamente indicar, então é que eu vou ter necessidade de uma declaração de um tabelhão dizendo que aquela firma é original, de que ela é autêntica. Mas isso é a exceção da exceção da exceção. Nós temos a possibilidade de dispensar documentos, a lei fala, em situações elencadas expressamente no artigo 70, inciso 3, que são, nas contratações para entrega imediata, vou entender entrega imediata como tudo aquilo que acontece em até 30 dias, sem a necessidade de prestação de assistência técnica ou garantia posterior. Contratação com valores inferiores a 1 quarto do limite de licitação para compras com dispensa em geral. Esse limite na redação original da lei era de 50 mil, teve uma atualização no final de 2021, passando para 54 mil e alguns reais e no final de cada ano terá permanentemente também uma atualização pelo IPCA e nas contratações para produtos para pesquisa e desenvolvimento institucional, essas são contratações via de regra destinadas à União, já que a União não é pela Constituição que tem que se ocupar de pesquisa no valor histórico da lei de 300 mil. Nesse caso, eu posso ter a dispensa total ou parcial pela lei dos documentos que ela prevê. Aqui uma anotação muito importante. O fato da nova lei de licitações dispensar documentos, isso não significa que conforme o objeto eu tenha uma legislação específica que exija que uma documentação X ou Y seja apresentada pela empresa. Então, em hipótese em que o objeto exigir, eu vou ter que pelo menos aquele documento que uma legislação especial prevê como obrigatório, continuar a exigir. O que a lei está falando aqui no artigo 70, inciso 3, é que os documentos que ela prevê, nessas hipóteses, poderão ser dispensados. Poderão no todo ou em parte. E aqui eu faço uma anotação muito importante do artigo 193 do Código Tributário Nacional que diz que nenhuma empresa em débito com a Fazenda Pública poderá contratar com esta Fazenda Pública que ela possui débito. Vejam que esse é um documento que não está na nova lei, também não está na lei de licitações. A lei de licitações atual de 93 diz que eu tenho que comprovar a minha certidão de regularidade municipal, mas nem sempre o município onde eu estou estabelecido é o município em que eu estou participando da licitação. Mas o artigo 193 do Código pega o município justamente que está promovendo a licitação. Em outras palavras, a certidão negativa com quem está licitando é algo sempre obrigatório em respeito ao artigo 193 do Código Tributário Nacional. Visita técnica em relação à obra dos serviços e aqui um cuidado. A nova lei em muitos aspectos tem um artigo ou um dispositivo que é obrigatório e às vezes no parágrafo abaixo ou no inciso abaixo ela flexibiliza essa obrigatoriedade. O cuidado é importante porque isso acontece em várias situações e porque muitas vezes eu, quando encontro a resposta, paro de ler a lei, mas às vezes a minha situação concreta está na exceção e não está na regra. A lei começa a dizer que, sob pena de inabilitação, a visita técnica pode ser declarada obrigatória. E mais adiante ela diz que eu sempre deverei prever no meu edital a possibilidade de trocar a visita técnica, que no artigo anterior dá a entender ser obrigatória, ou melhor dizendo, indica que é obrigatória, por uma declaração do licitante no sentido de que conhece todas as condições local para a execução do objeto e que está de acordo com aquilo que está descrito no edital. Então vejam, num primeiro momento a lei estabelece que é obrigatória e num segundo momento ela flexibiliza dizendo que isso pode ser substituído por uma declaração da empresa de que conhece e tomou conhecimento de todas as condições para a execução do objeto. Eu falo aqui do artigo 63, parágrafo terceiro. Em relação ao documento de qualificação técnico-profissional, nós temos que ter uma diferenciação muito clara na nova lei, que são os atestados de capacidade profissional e os atestados de capacidade operacional. Sempre que eu trabalhar com um atestado de capacidade profissional, me interessa o profissional da empresa e não a estrutura da pessoa jurídica. Se eu, Armando, sou o engenheiro e trabalhei 30 anos numa empresa, sendo o responsável técnico de todas as obras que essa empresa desenvolveu ao final dos 30 anos, me desligo da empresa, passo a trabalhar numa empresa que surgiu hoje, uma nova empresa portanto, todo o meu acervo, todo o meu conhecimento profissional vai comigo. E essa qualificação é o que a lei chama de profissional. O engenheiro, no meu exemplo, não esquece tudo o que aprendeu, ele não desconhece a experiência que adquiriu, no meu exemplo, nos últimos 30 anos, quando ele se vincula a uma nova empresa. Não só não esquece, a nova empresa, inclusive, aproveita toda essa experiência profissional para poder participar da licitação. Então, a primeira categoria é o atestado de qualificação profissional, que é vinculado ao profissional que fez, engenheiro, arquiteto, advogado, enfim, qualquer um deles. O segundo atestado é capacidade operacional. E aí não tem a ver com a expertise técnica, tem a ver com a capacidade de equipamento, material, obra, gestão do canteiro, instalação, desinstalação, mobilização, etc., que a empresa tem a partir da sua estrutura. E para utilizar o mesmo exemplo, se eu, durante 30 anos, trabalho em uma empresa e agora me vinculo a uma nova empresa recém-criada, a empresa recém-criada aproveita a minha capacidade profissional. Mas dificilmente ela vai ter um atestado de capacidade operacional porque ela foi criada agora e ainda não teve a oportunidade de gerenciar nenhuma obra. Portanto, se numa licitação se exigir apenas um atestado profissional, essa nova empresa do meu exemplo consegue participar. Agora, se a nova lei, ou melhor, se a nova licitação exigir tanto profissional quanto operacional, na operacional ela não conseguirá demonstrar a sua condição de habilitação porque não tem experiência ainda para gerenciar uma obra. Então, essa questão é uma questão muito importante. A lei faz uma diferenciação bem separada, bem caracterizada em relação aos dois tipos de atestados. E eu tenho que verificar se no meu caso eu preciso só um ou preciso ambos e de que forma isso vai ser mensurado. Ainda em relação à habilitação fiscal, social e trabalhista, nós temos a praxe de exigir a inscrição no CPF se for pessoa física ou no CNPJ se for pessoa jurídica, as inscrições dos cadastros estadual ou municipal conforme o objeto. Eu lembro que toda a inscrição municipal é sempre obrigatória e a estadual pode ou não ser conforme o ramo de atividade. O fato é que em algum município a empresa ou o profissional tem que estar estabelecido, mas não necessariamente ele precisa ter uma inscrição estadual porque às vezes a atividade não está dentre aquelas que o Estado tem, por exemplo, uma competência tributária ou uma atribuição fiscalizatória. A regularidade, evidentemente, perante Fazenda Federal, Estadual e Municipal, sempre lembrando que a municipal pode ser de dois municípios, do município no qual eu estou sediado, estabelecido e no município que está fazendo a licitação, se não for o mesmo. Então, nesse caso, a municipal pode chegar a dois municípios e o segundo que está fazendo a licitação, lembrando, em decorrência do artigo 193 do Código Tributário Nacional. Regulidade relativa à previdência e ao fundo de garantia por termos de serviço, evidentemente se a empresa estiver empregados, regularidade perante a justiça do trabalho e uma declaração de que não emprega menores, que também é um documento que já existe na nossa atual disciplina de licitações e contratos. Quando eu trato da habitação econômica e financeira, eu tenho aqui, mais uma vez, uma espécie de armadilha da nova lei de licitação, em que eu leio um dispositivo, tenho uma conclusão, mas num segundo momento vem uma exceção e aqui pior ainda, porque num terceiro momento vem uma segunda exceção. A regra é que agora, na nova lei, a empresa tenha que apresentar o balanço dos dois últimos exercícios sociais. Se eu fizer uma comparação com a legislação de 93, e aí eu vou falar do artigo 31, inciso 1, é do último exercício social. Aliás, existe uma discussão muito grande no âmbito da lei 8666 de 93, se empresa constituída mais, melhor dizendo, a menos de 12 meses, a menos de um ano, poderia participar da legislação, já que não teria um exercício social ainda concluído. E alguns autores dizem que é ser possível, desde que o edital prevê expressamente, e outros dizem não ser possível, porque a lei não flexibilizou. Essa discussão é dividida. A jurisprudência dos tribunais de contas costuma entender pela possibilidade desse que o edital preveja de empresas que, na vigência da lei 8666 de 93, não tem 12 meses, mas participam da legislação, mas na nova lei, de 1 passou para 2. Só que, logo abaixo, logo no artigo 69, no parágrafo 2º, ou melhor dizendo, no parágrafo 6º, a lei diz o seguinte, como regra, os dois exercícios. Mas se a empresa só tiver um exercício, do último exercício apenas está autorizado a participar, e depois, mais adiante, lá no artigo 65, parágrafo 1º, ela diz que se a empresa não tem nem dois exercícios, não tem nenhum exercício, portanto foi aberta, foi criada no exercício financeiro da licitação, ela está autorizada a substituir o demonstrativo contábil pelo balanço de abertura. Então, vejam que essa situação, que diz respeito com a qualificação econômica financeira do contrato, ela apresenta uma questão muito interessante. A primeira é de que alguma coisa é obrigatória, depois acaba sendo flexibilizada e depois mais flexibilizada ainda. Mas a segunda, talvez mais interessante, é que as empresas com mais tempo de existência têm a necessidade de fazer uma comprovação maior da sua saúde financeira do que aquelas com menos tempo de existência. Se eu tenho três anos de existência, eu preciso apresentar dos dois últimos exercícios o meu balanço e as minhas demonstrações contábeis. Se eu tenho mais que um ano, apenas do último exercício. E se eu fui criado agora, apenas o balanço de abertura. Essa é uma reglamentação da lei que a gente não consegue encontrar muita justificativa de exigir mais de quem tem mais e exigir menos comprovação de quem tem pouca ou quase nenhuma atuação no ramo. Encerrada a parte de habilitação, lembrando que em qualquer modalidade a regra é primeiro a disputa de proposta de preço e depois a abertura dos documentos ou acesso aos documentos, já que a gente fala às vezes do pregão eletrônico ou até da concorrência eletrônica, apenas daqueles que estão devidamente classificados. Então, salvo a previsão expressa de inversão nas fases, em todas as modalidades, na nova lei eu começo pela disputa de preço e só depois abro ou analiso a documentação de quem está devidamente declarado provisoriamente vencedor porque tem o menor preço. Claro que aqui a lei procura salvar o processo de licitação, criando uma espécie de saneamento do processo. Então, se eventualmente, na hora de encerrar a licitação, eu verifico que alguma coisa deixou de ser feita e essa é uma formalidade, uma mera irregularidade, eu posso simplesmente parar o meu processo, retornar até a fase em que a situação não foi devidamente instruída ou resolvida, regularizar aquilo e depois, sem prejuízo, continuar a minha licitação. É o que a lei chama de saneamento do processo. Vamos imaginar que, por exemplo, lá no final da sessão de julgamentos, mesmo que um licitante tenha indicado expressamente o seu desejo em recorrer e tenha já indicado as razões do recurso, por um erro, por uma falha do sistema, o pregoeiro não concedeu o prazo de recurso, já encaminhou para a autoridade superior homologar aquele resultado. E na hora de fazer a homologação, a autoridade superior ou até o órgão jurídico, que vai dar o parecer, diz, não, mas aqui foi indicado a intenção de recorrer, foram antecipadas as razões gerais do recurso, mas não foi concedido o prazo de três dias úteis. Então, retorne os autos, se abre o prazo, ele vai recorrer, se tiver recurso, os outros terão o direito de responder ou de impugnar, vai acontecer o processo de julgamento e só depois nós poderemos dar continuidade à tentativa de homologação. Isso é algo plenamente possível hoje, a lei chama de saneamento do processo, está lá no artigo 12, inciso 3. Então, dentro do possível, vou tentar sanear o processo para salvar a minha licitação. O artigo 12, inciso 3, então, prevê a criação do saneamento do processo e o artigo 64 regulamenta de uma forma mais detalhada como é que esse saneamento ou o que ele poderá ser feito, que poderá ser utilizado. Então, posso utilizar para eventualmente complementar ou substituir documentos cuja vigência tenha expirado durante a licitação ou até sanear algum tipo de dúvida que não tenha ficado claro desde que eu não junte o documento novo. Então, por exemplo, eu tenho dúvida em relação a algum atestado de capacidade técnica e passou despercebido. Quando chega na hora de homologar, eu verifico que a dúvida não está resolvida e faço o saneamento do processo, diligencio junto a quem emitiu esse atestado de responsabilidade técnica para verificar se realmente o conteúdo diz respeito com o meu objeto da licitação, já que a descrição do documento foi genérica. Então, essa é uma possibilidade que a lei estabelece e é um exemplo que a gente pode utilizar para sanear o processo. O saneamento do processo tem base legal no artigo 12, inciso 3 e no artigo 64, cujos incisos e parágrafos estabelece até onde eu posso sanear o processo. E a questão interessante é que o saneamento do processo aqui, ele pode ser feito tanto em relação à fase de processamento da licitação, quando depois na questão da execução contratual, nós veremos mais adiante quando tratarmos da execução dos contratos. Enfim, depois de saneado o processo, verificado que não existe nenhuma pendência, eu vou trabalhar com o encerramento da licitação e a gente sabe que o maior desejo de quem inicia um processo listatório é a homologação, a sua homologação e a justificação do objeto. Mas, eventualmente, eu posso ter que revogar porque não tenho mais interesse naquela contratação e essa perda do interesse evidentemente aconteceu durante a tramitação do processo. Posso anular ou devo anular quando eu constato alguma ilegalidade que não pode ser saneada, que é insanável, ou vou atender aquela que é, como dizia, o meu objetivo maior, que é justamente homologar o processo e fazer a adjudicação do seu objeto. Encerramos assim nesse módulo todo o processo, toda a tramitação, evidentemente, numa visão bem rápida, mas minudente sobre os principais aspectos da nova lei, sobre o processo de licitação e, no próximo modo, então, entraremos nos processos de contratação direta, vale dizer, nas contratações por dispensa e por ineribilidade de licitação.